Calma, 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 calma. Na corrente, na corrente, na corrente, na corrente. Ai, caramba. Eita, não, 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 não. Ah, morri, velho, colando. Mano, eu não fiz nada. Eu juro, eu fiquei parado, velho. Se eu tivesse ficado a refecar, eu teria ganho, velho. Esse conteúdo é gravado em yetir.live de segunda a sexta, parte das duas da tarde. Bora, bora, os bugadinhos aí podem se matar, vai. Se matem aí. Não vale matar amarelo. Amarelo é legal. Amarelo só quer assistir. Sai fora, velho. Eles vão deixar o Heitor de fora ali, ó. Ele lá, só de boa, só de boa. Agora, agora, não, pera aí, agora eu te dou um soco e você. Vem cá, eu tô chegando bem de boa. Ah, parou, agora vai ficar parado, tá? Ô, Kizuna, vem cá, fica aqui na minha frente. A gente vai dar um soco no outro, sem perder a amizade, por cinco minutos. Eu dou o primeiro soco, depois você dá o próximo e assim, sucessivamente, tá bom? Entendi. Tá bom, vai lá. Três, dois, um. Agora você vem cá, me dá um soco. Não, não, já deu um soco já. Não era pra revidar assim, você deu um chute, entendeu? Dá outro. Agora é você, vem cá, me dá um soco, velho. Não, não, é só eu. Você que me bateu primeiro? Agora eu vou de novo. Calma, ai, vou. Vai. Ai, agora é eu. Para de me bater, hein, cara. Beyoncé? Para de me bater. Os dois defenderam. Que injusto, cara. Cadê o Zaza? Tá ali, olha o moitinho, né, verde. Morreu, morreu. Ah, morreu? Vai lá, vai lá ver o que tem naquela moitinho. Chega lá pertinho e vê o que tem. Ai, caralho. Como é que joga a arma? Caralho! Ah, ele tá de rato, Saza, velho. É o F no teclado e no I. Vai, cara. Não, é isso. Ah, o Kizuna tá ganhando porque mudou pro teclado. Mudei, não vai falar. Vem, não. Não vem, não. Isso, briga de arma, briga de arma, briga de arma. Sai fora, Kizuna. Troca de lugar, então. Eu quero pegar arma aqui. Eu queria, mano, se deixar... Caralho! Que bagulho que tem, caralho, velho! Nossa! Que bagulho que tem necessidade, velho! Toma! Nossa, mano, olha como o Azul tá se escondendo lá. O Kizuna tá até tão moitinho, velho. Aí, fodei. Eu fiquei preso. Caralho, que que o Zaza fez ali? Que delícia. Você tá vivo, Churras? Tô, tô muito vivo. Tô muito vivo. A cobra colada. Eu trouxe a parede, velho. Literalmente, eu não fiz nada atrás. Não, eu trouxe a parede, mano. Tô... Heavy machine gun. Tudo bom, senhor? Não, senhor. Para de me bater. Polô! Ah, já era. Para, o outro ali armado, seu maluco. Não! Nossa, mano. Ficou com você, Heitor, tá? Você quer falar isso? Heitor, ô, Zaza, mata o Heitor primeiro. Não, não, mata o Kizuna primeiro, porra. Eu vou matar o Heitor primeiro. O cara é o mais lift de todos, mano. Eu peraí, 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 peraí. Eu peraí, peraí. Ah, não muda fogo com o lado do lado. Pega a cobra na mão. Que Zaza? Ei, ei. Boa! Ah, essa pistola fica dando coice, mano. Vamos quebrar tudo, vamos quebrar o chão tudo. Não, não. Opa! O outro já caiu. Eu não consigo pular assim. Como é que arremessa os itens no controle mesmo? F! É um triângulo ou o outro? Isso! Vamos fazer isso, né? Ah, acertei a cabeça! Eu nem, não, nem que eu caí, velho! Fudeu, velho! Não, foi o outro lado, não. Falei, 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 falei. Ai, velho! Ai, cara, cara! Eu achei que dava pra subir, mano. Não, não, não. Ai, que droga. Falei, falei. É, mano, meu Deus. O Zaza se matou. Eita, porra. E aí? Por que que o meu boneco foi pra esquerda, mano? Que raiva! E aí, e aí? Ele pulou todo torto, mano. Que lixo! Tortei seu sorriso todo banguela. Ih, tchau, Zaza. Ah, não. Não, 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 não. Ah, não, não, não. Você tem o poder. Escolha quem você quer matar. Ah, porque é que é o meu boneco? Seria engraçado ele tentar pular e cair nos espinhas. Seria muito cómico. Seria isso? Ô, Kizuna, levanta lá e mata ele, vai. Eu não. Ah, tá, aprendi. Vai, 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 vai. Mata ele lá. O cara tá fazendo um rodízio de arma, velho. Vai me passar, hein? Não vem pra cá, Kizuna, não vem pra cá, velho. Não, velho. Olha só, é a cobra embaixo, Chuchu, assim. Ai, eu não consigo, eu não consigo atirar no entorno. Não, não. Cai, cai, cai. Cai, cai. Ai, caralho. Tem que fazer isso, né, mano? O Heitor tem medo. O Vitor improvável. O cara saiu soltando todo mundo. Qual parte? Abaixa essa sacana. Calma, Heitor. Nossa. Fodê. Nossa. Eu já tô morto, tá? Só pra avisar, gente. E agora, rapaz? Você vai vir ou eu vou? Eu não quero sair da minha moritinha. Parece perigoso onde você está. Não. Eu tinha que fugir da bola, velho. Que grave. Calma aí, calma, Chuchu. Calma, Chuchu, calma, Chuchu. Tá correntinha, tá correntinha, tá correntíssima. Ai, caralho. Eita, não, não. Faca, não, faca, não, faca, não, faca, não, faca, não, faca, não, faca, não. Ah, eu morri, velho. Mano, eu não fiz nada. Eu juro, eu fiquei parado, velho. Se eu tivesse ficado a RFK, eu teria ganho, velho. Ai. Para, Hitor. Ai, não. As miocas, as miocas, as miocas. Ah, velho, não, velho. Por que as miocas não vão usar só na gente? Aquilo é verde, né? Ah, é verdade. E aí? Calma, a gente vai ficar do seu lado aqui. Vou jogar a miocas para cima, vamos ver o que elas querem. Só a miocinha, só a miocinha. Zaza, tem a primeira vez comigo. Sai daqui. Calma, velho. Não. Nossa. Mentira, calma. Acho que eu sou mentiroso. Eita, calma aí. Corrente, 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 corrente. Não, que vacio. Agora que eu saio voando, velho. Ah, GG no rei, velho. Mano, só se agar. Só entra no buraco, entra no buraco, entra no buraco. Eu não consigo, eu não consigo. É, só nesse, é só nesse aqui. É, só nesse, é só nesse, gente. Saindo aqui. Não vem não, não vem não. Sai fora. Não vem não. Não vem não. Dá uma puta. Não? Resuna. Gente, não saiu. Me abraça, me abraça. Não faça isso, não seja maldoso, não. Ah, foi logo pra ele. Não, que churrasse. Ai, ai, mano. Acho que eu achei você fácil. Esse cara é muito mula, mano. Calma, calma, Heitor. Calma, Heitor. Calma, 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 calma. Não, vou mais me acalmar com você do meu lado. Vai lá, vai lá. Calma, mano. Vai, vai que churrasse, vai que churrasse. Ah, eu quebrei minhas correntes. Pera que churrasse. Ah, véi. Eu sou muito mula, mano. Tá vendo? Tá vendo? A culpa foi sui, Heitor. Ah, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Nem que ela cobra. Estou morrendo só a primeira. Fudeu. Fudeu. Ah. Não, não, não. Vai explodir todo mundo, velho. Ah, eu sou muito mula.